Vamos começar agora no Sistema Rural de Comunicação com o Padre Janilson, ele que é da paróquia de Nossa Senhora dos Aflitos em Jardim de Piranhas, que vai inclusive celebrar do dia 12 ao dia 22 de setembro a festa da Padroeira. Padre Janilson, bom dia. Como é que está os preparativos para essa festa maravilhosa? Está tudo preparado para receber os devotos e devotas, Nossa Senhora dos Aflitos, o jardinense presente, aquele que mora fora e também esse convite se estende para todos aqueles que aqui vizinhos, Caicó, as cidades circunvizinhas, para poderem, se quiserem também, um convite extensivo para todos que quiserem participar da festa Nossa Senhora dos Aflitos. O tema desse ano, Mãe dos Aflitos, Mulher de Oração, é esse tema que vai inclusive também marcar as pregações diárias? Exatamente. É um tema que é proposto pelo Papa Francisco, esse ano de ser o Ano da Oração, em preparação do jubileu do ano que vem, em 2025. Então o Papa propôs o Ano da Oração para a gente se redescobrir na oração individualmente, a oração individual e também a oração comunitária. E se descobrir na oração, se preparar para o grande evento do ano que vem, em 2025. Então os padres, os pregadores, a maioria são daqui do Vale do Piranhas mesmo, da Forania, do Vale do Piranhas. Convidei também alguns padres de Cajazeiras, nossa vizinha de Ossésio. Então eles irão pregar sobre este tema. Padre Janilson, qual é o ponto maior da festa de Jardim do Piranhas? As novenas. Com certeza a parte religiosa é a parte maior da nossa festa. As pregações. Eu comparar a festa, Marcos, a um retiro espiritual. Assim como nós padres temos uma vez por ano um retiro, para se reabastecer, até Jesus teve que sair em alguns momentos de oração sozinhos, o retiro do povo é a nossa festa, as festas que as paróquias oferecem. É aquele momento em que o povo aumenta a sua fé, revigora a sua fé. É um tempo de reencontro também com os amigos, onde a cidade se transforma para viver a sua religiosidade, a sua fé. E o ponto alto é justamente esse encontro que acontece na igreja durante as novenas. A gente sabe que a festa é uma festa religiosa, uma festa de padroeiro. Ela tem, claro, o ponto maior é a parte religiosa, porém a parte social faz parte. Ela está bem interligada, não é isso? É, o ser humano reza, mas ele também se confraterniza, não é? E não pode faltar a parte sociocultural da nossa paróquia, não é? E em relação a isso, a gente tem as quermesses todos os dias, não é? Que na responsabilidade de uma pastoral, o movimento, nas pastorais, não é? Nós temos também o jantar da festa, que é um momento alto também de confraternização, não é? Temos brincadeiras, como o show de prêmios, não é? Onde as pessoas ajudam também a paróquia a se manter. E sem falar as atrações, não é? Que são promovidas na cidade, com festas, com bandas, não é? De músico, também fila harmônica, a brilhanta, a festa. Uma festa sem banda é uma banda de festa, não é? Pai Zanilson, então, nesta quinta-feira, dia 12 até o dia 22, todo o seridó vai se voltar para Jardim de Pirães, não é isso? Espera, sim, espera. Que os olhares estejam lá para Jardim. É uma festa que está crescendo visivelmente, não é? E é muito bom participar da festa. Venha conosco, se alegrar conosco. Para fechar, me fala um pouco aqui desse festival de prêmios. Festival de prêmios são cinco valiosos prêmios. É computadorizado, não precisa nem ser marcado. E o último prêmio é cinco mil reais em dinheiro. Então, quem quiser participar, comprando... Por apenas dez reais, não é isso? Dez reais apenas a cartela, está concorrendo a esses cinco valiosos prêmios. Lá na cidade, muitas pessoas vendem as cartelas? Vendem as pastorais dos movimentos, na própria secretaria da paróquia. Existem mais de duzentos vendedores. E fala um pouco agora da devoção à Nossa Senhora dos Aflitos. Nossa Senhora dos Aflitos começou com os vaqueiros tentando atravessar o rio Piranhas. Em determinado momento, a enchente estava muito grande e ia arrastando os bois. Então, os vaqueiros desesperados, naquela aflição, fizeram uma prece à Nossa Senhora que se fossem validos, aonde se atravessassem, sem morrer nenhum boi, nenhum animal, aonde os bois parassem para descansar, lá eles criariam uma capela. E assim aconteceu. Exatamente onde está a matriz hoje, foi onde os bois pararam para descansar. E ali eles construíram a primeira capela. E a imagem de Nossa Senhora dos Aflitos foi feita a partir da imagem de Nossa Senhora do Rosário. Pode olhar aqui a mesma imagem. Com as semelhanças. O mesmo artista. Porque não existia nenhuma Nossa Senhora dos Aflitos. Foi uma criação dos vaqueiros, naquele momento de aflição. Então, o santeiro precisou de uma imagem para ele fazer a imagem de Nossa Senhora dos Aflitos. Então, uma senhora devota deu a imagem de Nossa Senhora dos Aflitos para ele fazer a imagem de Nossa Senhora dos Aflitos parecida com a Nossa Senhora dos Aflitos. Que bom a gente conhecer um pouco dessa história, porque muitas pessoas, às vezes, têm devoção, mas não sabem quando é que realmente iniciou essa devoção. Eu queria agradecer a sua participação, Padre Janilson. E que mensagem deixar para os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação? Então, eu quero deixar a mensagem da oração. A oração é esse, é o alimento para a alma. Nós somos feitos de corpo e alma. Às vezes, a gente esquece disso, né? A gente alimenta o corpo. A gente se alimenta. O que o alimento é para o corpo, a oração é para a alma. Então, esse ano da oração vem nos lembrar disso. Nós somos também espírito. A gente também tem que alimentar a alma. Mas como é que a gente alimenta a alma? É com arroz e feijão? Churrasco e chimarrão? Não é com oração. Então, assim como eu alimento o meu corpo todos os dias, eu devo também alimentar a alma. E não sozinhos. Se Deus já nos escuta só, avalie em comunidade. E não é difícil, não é fácil a vida em comunidade. Por isso, é um desafio viver em comunidade, viver em paróquia, rezar com o outro. Até porque no céu é uma comunidade. A gente vai estar sempre unidos, né? Então, já aqui na terra, a gente experimenta a oração comunitária através da igreja. Então, é isso. É isso que eu desejo. Que a gente redescubra o valor da oração. Então, vamos lá.